Imagina, você chega na escola de inglês e é um rato, professor. Gente, pra mim já deu essa conversa. Tira uma postila, né? Não tá dando. Vocês usaram algo que eu não tô sabendo. Hello, boys. Nice to meet you. Não, não vou pro hospital, meu trota. Você me dá sem conta aí, foda-se. Mano. Fala, você fez uma cara. Eu lembrei que o João Guilherme fez trap. Fez trap. Você tá assim, né? Você tá desse jeitinho aí, né? Soltou quantas já? Dois. Duas. Dois. 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 Soltei dois. Duas músicas, dois traps. Eu vi que você tava esses dias no Daniel Gentili com o Cauê. Sim. E com o Kaique. Kaique do... Kaique era do Fábio. Cabelos de Agudão. É. Então, eu soltei, cara. Joga pro ar, na real. Foi esse single que a gente soltou tem um tempinho. Vai fazer um mês aí. E porque ele faz parte de um EP. Um EP que eu tô fazendo junto com o meu tio. Meu tio Pelu. Ele é produtor musical, né? Manja muito. Mexe muito com essas coisas de música. E a gente tá produzindo um EP. Um EP que é trap, tá ligado? Óbvio que a gente tenta trazer... Sair daquele trap mais duro, pá, no compasso. Tentar trazer algumas vibes mais tropicais. Como, por exemplo, Joga Pro Ar, que é uma música super verão. E aí chamei. Kaique chamei o Cauê. Primeiro assim, Kaique foi quem fez o som comigo. A gente tava junto. Kaique, porra. O Kaique também, como ele sempre foi próximo do meu tio. Porque o meu tio que empresariou o Fly no começo. Meu tio que fala assim, ah, vem vocês aqui, três bonitinhos. Vamos cantar, pá. Ele que pôs pra cantar. E aí depois pra cantar, pô, o Kaique, ah, mano, o cara é foda. Tipo assim, produz muito. O cara canta muito, tem muitas vibes, ele compõe pra caralho. Então a gente ficou muito próximo. Porque é isso. Depois que você, pô, ah, beleza, eu sou cantor. Eu gosto de fazer músicas. É um bagulho que tem que partir muito de você, tá ligado? Tipo assim, ah, então eu tô indo no estúdio, eu tô compondo, eu tô vendo. Ou se não tô compondo, porque eu não sei compor. Tô pegando música, tô colando com a rapaziada. E aí direto eu colo lá na casa do Kaique pra gente compor, fazer umas coisas. Ele compõe igual uma máquina e produz, tá sempre mandando um milhão de vídeos. Tem cara que é assim, né? Não, tem cara que é assim. Dona, tira a música do bolso. Não, o Kaique é loco, ele tem lá umas 500 faixas. Eu falei pra ele que ele pode fazer. Nossa, mano. Sei lá o que ele pode fazer, pode outro lado. Uma música por dia. Pode fazer. Porque, velho, não, muita música. Eu falei, Kaique, você tem muita música. Tem muita música boa, pai. Faz cinco álbuns. Você lança tudo de uma vez, mano. Tá. Coletânea. Coletânea Kaique. Você é boa na caneta? Sou. Eu descobri, ah, eu descobri nos últimos tempos que eu, tipo assim, minhas músicas, desde menorzinho eu tenho uma carreira como cantor. Quando eu era mais novinho, eu comecei com preciso de um resgate, né? Fazer música. E aí, por que que eu comecei? Porque a abertura da novela era meu personagem que cantava. E eu sempre, ah, cantei. Cúmplices, resgate-dã. Ajuda ele. Eu não lembro, eu só leio o do refrão. Cúmplices, resgate-dã. Eu queria começar. Vamos resgatar. Você, você... Filha da puta mila. Você. Eu cheguei a minha parte. Então, mano. Mas com amor nada poderá nos derrubar. Derrubar. Juntos seremos, enfim. Com cúmplices, amor. Cúmplices. Cúmplices. De um resgate. É, esquece. Lancei, aí bombou a música. Lógico, porque era a abertura da novela. Falei assim, é, já tinha cantora agora. E aí, falei assim, tio, faz a boa aí. Eu tinha 12 anos, ele que compõe as coisas junto com o Renato, que é meu músico, né? Desde sempre, que eu fazia os primeiros pocket shows, olha lá, acústico. E aí, fazia música. Princesa, música Tudo É Você, que eram músicas infantis, tá ligado? E aí, desde, sei lá, dos meus 16 anos, não, desde meus 15 anos, eu sempre tive vontade de parar de fazer esse tipo de sonho e começar a fazer um som mais adulto. E eu, desde meus 15 anos, eu escuto trap, eu escuto R&B, tá ligado? Falei, R&B, pai. R&B, escuto vários hotéis. R&B. R&B, escuto pop também pra caralho. Mas foi assim, mano, eu quero fazer um bagulho mais adulto, um bagulho mais da hora, tipo assim, que eu esteja mais confortável também pra apresentar pra todo mundo, né? Que tipo assim, é suave, você pega suas músicas infantis e vai fazer um show pra um público infantil. Mas como esse não é o meu público, porque não são as pessoas que eu ando, não são as pessoas que, inclusive, eu quero me apresentar, que eu quero quando for mais velho que tem outra vibe, a gente já foi tentando trazer uma transição, né? E aí, logo, como era uma coisa que então eu queria que fosse minha, do meu gosto, eu tinha que começar a canetar e tá junto nos processos de produção, os caralho. E a gente começou, fizemos algumas músicas, aí o primeiro trap, mais trapzinho que a gente lançou é Visão, que a gente lançou na quarentena, 2020. A gente, inclusive, fez o clipe lá dentro de casa, pá, clipe de quarentena. E aí, agora a gente veio pro Joga Pro Ar e tem, inclusive, daqui sete dias, lança Paris. Paris tá bala, nossa, tá muito boa essa música. Bota os febis, eu vou até tentar um vídeo do Neymar cantando. Hoje vamos pra Paris, tá ligado? É, você é solo ou como é essa música? Esse sou eu solo, esse sou eu solo que vai entrar no EP, a gente tem mais quatro músicas pro EP e o EP lança tipo maio, fim de maio agora. Já, já. Então, a gente tá nessa correria e aí, por isso que eu falei assim, mano, é importante eu não ir pro México nem pra Nova York pra ficar aqui e poder passar a visão do EP pra rapaziada. Tá certo, mano. É trabalho, é trabalho. Aí depois que você lançar o EP, você vai comemorar. Aí eu vou pra Paris pra fazer, tipo, escutando a música, passe, trance, champan. Ô, mano, mas eu morro. E você vai pra Paris com o Neymar campeão da Champions. Exatamente.